Salmo 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expelistes as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantaste! Como afligistes os povos, e aos nossos pais alargaste! Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste delas. Tu és o meu Rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome apisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvastes dos nossos inimigos, e confundistes os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o teu nome eternamente, Selá. Mas agora, tu nos rejeitaste, e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos odeiam, nos tornam como saco. Tu nos entregastes como ovelhas para comer, e nos espalhastes entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. Há voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isto nos sobreveio. Todavia, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas varedas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobristes com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus, e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isto? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor, acorda. Não nos rejeites para sempre, porque escondes a face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso corpo curvado até ao chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias.